O novo Missão Impossível acabou de chegar ao cinema. Já fiz um short falando do quanto gostei e fazendo minhas ressalvas. Mas neste vídeo, quero falar do melhor da franquia e um dos melhores de ação e espionagem já feitos. Missão Impossível, efeito Fallout. E o porquê do filósofo Nicolau Maquiavel não curtir esse filme. Ficou curioso? Não faça como Maquiavel e deixa logo um like aí nesse vídeo. Nicolau Maquiavel foi um pensador italiano que viveu no século XV e escreveu o famigerado livro O Príncipe. Onde consta a famosa frase, os fins justificam os meios. Com isso, ele não está sugerindo praticar o mal pelo mal. Mas defendendo que, em determinadas situações, praticar atos considerados maus é aceitável em nome de um bem maior. Questões morais não devem levar vocês a lembrarem de Ethan Hunt, protagonista da franquia Missão Impossível. Ao pensar nele, devem imaginar o espião viciado em adrenalina que geralmente resolve as coisas com planos mirabolantes, extremamente perigosos e espetaculares. O que não deixa de ser verdade, mas existe uma camada a mais. Como podemos notar nessa cena de Missão Impossível 2. Ou seja, não é apenas um plano mirabolante, mas um plano mirabolante para invadir o local sem ferir os guardas que são inocentes. Vamos guardar isso e saltar para o sexto filme. No roteiro de Missão Impossível, Efeito Fall Out, Ethan permite que núcleos de plutônio sejam roubados por ser incapaz de deixar seu companheiro morrer para impedir. Aqui, já temos a antecipação da ideia anti-maquiavélica, já que ele nega admitir que um bem maior justificaria deixar seu parceiro morrer. A CIA entra na jogada por entender que os agentes da MI pegam, leve, leia-se, não fazem o que é necessário, leia-se, matar e torturar quem for, etc, etc. Óbvio que o protagonista sai de culpado de tudo o que está acontecendo por não ter a força moral para fazer o que é preciso. No entanto, num diálogo com o personagem do Alec Baldwin, logo no começo, já se contradiz isso. Alguma falha no seu íntimo não permite que você decida entre a vida de uma pessoa e a de milhões. Você vê isso como um sinal de fraqueza, pra mim, é sua maior força. Isso fica claro na cena da França. Hunt e o grupo são surpreendidos por uma policial que tenta prendê-los. Considerando que bilhões de vidas estão em jogo, tirar uma única para salvá-las é aceitável, certo? Lamento Maquiavel, pra Ethan Hunt, não. Porque ele prefere fazer as coisas do modo mais arriscado pra si do que tirar uma vida inocente. E isso é a alma do personagem e do filme, já que os outros dois lados, no caso a CIA e os terroristas, partilham a ideia de que tudo o que fizerem está justificado por uma causa maior. Assim, ele mostra pra ambos que é possível fazer a coisa certa do jeito certo, sem negociar valores, como fica claro na fala final da nova Chefe da CIA. Eu sei que a vida real é bem mais complicada, mas isso não torna menos maravilhoso que um filme nos faça crer, ainda que brevemente, que a coisa certa pode ser feita não apenas do jeito certo, mas do mais espetacular e imaginável numa bela telona de cinema. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, pessoal. Curto a franquia Missão Impossível, mas acho Efeito Fallout um filme espetacular. E aí, concordo com a minha análise? Acharam forçado? Digo aí nos comentários. Muitíssimo obrigado e até a próxima com mais cinema.